Tá, nem lembro o que eu tava fazendo aqui, deixa eu me lembrar. Se não me engano eu tava naquele estado de fazer o estandarte. Agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer com o estandarte. Pô, eu não vou criar uma facção do Império, então... Vou ali pra Marunat. Hum... Ei... Tá, fala com esse cara aqui... Bla bla bla... Eu vou falar para eu montar o estandarte Quero apoiar um existente Tá, tchau Pode decidir o que fazer com o estandarte do dragão A gente estava quase level 2 Exato, porque acabou a guerra e a gente ficou meio que decidiu o que fazer na vida Tem um torneio aqui, mas o torneio da Batam não me interessa muito Eu quero os períodos que estão aqui embaixo Inclusive eu poderia fazer uma oficina aqui Deixa eu ver, essas povoadas em volta são Domingos, Eberetti, Beglomaur, Yacht, Cafau Tá, aqui é ferro Grão Uvas E argila Tá Ferragista Quero fazer uma oficina Quero fazer numa oficina Caraca Eu acho muito bom a habilidade dele Isso aqui vai custar 27 mil Apenas isso Dinheiro humilde, quase nada Dinheiro de pinga Tá muito caro isso aqui, na moral Deixa eu ver a do outro aqui Também 27 mil Complicado, hein É, dada a conjuntura das coisas Acho que eu vou na ferraria mesmo, velho Comprei, foda-se Confia que vai dar lucro Falou Yves, boa noite Parece que é a esposa do meu irmão, né? Só vai dar umas coisinhas pra ficar um... Um pouco seguro aí nas economias, né, velho E vamos descer lá de novo E vamos descer lá de novo Um pouquinho mais Um pouco mais É, um pouco mais Apenas uma guerra aí, hein, velho Ninguém precisa de recrutas, no momento eu não vou ter nenhuma pra fornecer amiguinha Inclusive quem que ta tomando na rabiqueta aqui pagando a paz que a gente ta agora? Provavelmente a gente né, a gente tomou um pau inacreditável Ah esse daqui mesmo Não dava pra ver quanto que a gente tava pagando? Ah aqui, a gente tá pagando horrores por isso Brutus, obrigado pelo follow, seu bem vindo O bot deve estar pra avaliar se eu queria trabalhar Que isso que isso? O bandido humilde aqui vai, que já que eu tenho Ganhar um dinheirinho humilde ai Se sobrar algum bandido pra matar Boa noite Os rebeldes de Kukira Uuuuuh Boa Tudo bem que agora Agora a gente não ta em guerra pra pegar os cara mas Seria uma boa Ah não existe bandido mais na região Criminalidade está 0% As vezes quando eu jogo Brutus, tô... Não faz muito tempo que eu comecei não Meu Deus, por que que... Ela comprou alimento? Nossa, caiu muito meu dinheiro, socorro Não faz muito tempo que eu f worra Ah, não faz muito tempo que eu quero ver É amigo, até eu achar esses exércitos bandidos que você tá querendo de mim, eu vou fazer É triste, mas é verdade Eu acho que vou ter que vender umas coisas de item aqui, velho Por isso que eu não gosto de fazer oficina, velho, o negócio é meio... A gente tenta dar uma chance, mas não tem como, velho A única coisa que dá dinheiro é guerra Não, não era pra pegar na arena, era pra pegar no torneio Que você pode ter que ver no torneio Que você pode ter que ver no torneio A gente pode ter que ver no torneio Semana, talvez, que você esteja bem Malha encadeada decorada do sul Vamos ver o que é isso ai Espero que dê algum dinheiro O árabe está na falência, como toda campanha que eu faço de jogo É só ficar sem guerra que eu entro em falência Ai caiu Ele também caiu Calculado Nossa Valeu falou Hum Senti que queria ir não foi O cavalo Hum 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 Puta que pariu Sua Mas pode acertar uma linda que nem aquela primeira ali Não tinha como fazer mais do que aquilo Hum Hum Ok, um dinheirinho para sobrelever um pouco aí, acho que vou ter que dispensar uma galera do exército Os mais caros pelo menos, tem muito problema de fazer dinheiro no late game Será que eu consigo especificar aqui quanto ela pode gastar no grupos Não posso Deixa eu configurar o dinheiro que ela pode gastar Ela puxou 1500 do nada ali 6000 Essa cena pode vender tudo, quando estou usando um cavalo Ai, o que eu posso mandar embora aqui, velho? Poxa, o perfil do exército está tão bom Se tiver 470 nessa guarnição, dá até para tentar pegar Quase precisando voltar atrás aqui, antes de eu comprar a oficina Eu tenho 30 mil pelo menos no caixa E gastar... Deixa eu ver, deixa eu salvar nesse daqui Se for onde eu tenho que comprar a oficina, aquele save ali Eu vou voltar e vou gastar em comprar fazenda Muito melhor, velho Oficinas precisam muito arrumar, velho Surrear se eu pagar 27 mil para fazer uma oficina para ganhar 80 É, o problema é conquistar o castelo né, Brutus Eu não estou com um nível para fazer meu próprio reino Eu também nem quero nessa campanha Eu quero servir como vassalo Então eu dependo dos Assyrae que tem que declarar guerra Eu estou servindo de mercenário Assyrae aqui Essa aqui é a roleplay É, aqui eu estou com 31 mil desde que eu comecei E vai ser isso mesmo Eu vou ficar com esse dinheiro aqui Comprar fazenda que eu ganho mais Você vê, eu estava com 30 mil Foi comprar uma boa oficina que eu fali Então eu vou só falar com esse comédia de novo aqui É, parece que o vassalo só está faltando pegar o level 2 ali Mas eu posso ver se ele precisa de alguma ajuda Deixa eu ver Um Kid, vamos mandar um mensageiro para ele Bruto, você que parece mais viciado Qual que é o esquema para arranjar uma esposa fácil desse jogo? Porque Aquele sistema de sorte e diálogo lá é horrível Qual que é o esquema? Vamos ver o que o rei precisa de mim Meu Deus, o cara voltou Meu Deus, o cara voltou Eu quero tocar uma palavra com você Qual que a gente conseguiu um casamento nesse jogo de maneira fácil? Anitta Vou fazer com a Anitta aqui A pena que ele quer todo o meu dinheiro É tudo simples assim Sempre que eu vou fazer casamento com alguém ele quer todo o meu dinheiro Apresenta o estandarte do Ticagão de Cauradius É, mas ele não tem que correr, então eu deixo Ele não está precisando de missão, então por enquanto não tem nada que eu posso fazer Vem cá, saqueadores, eu preciso batalhar Também estou precisando de vindo os prisioneiros Valeu Bom, Meldon Deixe defer Deixe US Ué, quem que é a missão aqui? O que eu ia fazer aqui? Ah, tá. Eu ia fazer prisioneiros. Aperto do carenho deles, consequentemente, eu vou abrir tudo dos paredes próximos. O que eu queria casar é essa árvore aqui, mas ela não gosta de mim mesmo. Quem é seu pai? Abra. Vamos ver se ele precisa de alguma coisa. Vou falar com a mãe dela também. Alô, sogrinha. Tá, vou descer no Zazeray que eu vou comprar terras ali de fazenda, né? Bem, agora, estranho. Sou o Kundal. Não tem nada pra me oferecer, então, nem missão. Então tchau, minha filha. Oxi. Tá passeio no mundo? Que é o pai dela, vamos ver. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Eu fico em 2007. Você leva o que mais conseguir arrecadeiro. Você teria interesse? Tá. Vai lá, Legião. Bom descanso, velho. Eu espero que o cara tá longe pra baralho. Quanto tempo tem pra fazer isso? Dezenove dias. Dezenove dias. Não sei se vai dar pra chegar lá o tempo não, hein? Mas vamos lá. Rápido, camelo. Precisamos ajudar o sogro. Tram, 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 tram. Ó, os rebeldes de novo, tá, cara? Boa. Agora eu só preciso fazer o rei, criar coragem na cara e atacar eles, né? Ah, será que eu chego a tempo, velho? Acho que chego. Instalagem em pé na areia. Qual que é essa missão? Parabéns para você, Strain. Ahn... Estou curioso na cidade, eu sempre vou tomar alguma coisa e instalar. De repente eu ganho uma rodadinha de cegas. Normalmente eu aposto baixo. Nótica vez, digamos que o vinho subiu a minha cabeça e perdi uma coisa que eu não podia perder. O que você perdeu? Escritura de um pedaço de terra. O terreno não é grande escolha, mas nem vale muito. Mas eu prefiro não ter o que dizer para os meus homens que esse ano não tem plantação. O homem que tomou ela de mim está na taberna de Quazira. Chamou ele de anfitrião. Basta ter dinheiro até o ponto sem rodeios. Ele não tem como trabalhar na terra. Duvido que ele vai perder a chance de fazer dinheiro com ela. Se você tem a escritura de volta, tenho mil para você. Tá, eu vou... Vou dar uma checada ali, né? Quazira é caminho. Espero que eu não tenha que jogar com ele, que eu nem leio como é que joga. O jogo das ovelhas e dos lobos lá. Eu sou um rio aqui. Cadê? Taverna. Vamos ver quem é o comédia que está com o negócio. É esse cara aqui? Griff, Barrigo de Aço? Não. Negociador de Resgate? Não. Musgo? Não. Pegada da Taverna? Não. Cidadina. Um afetigão de jogo. É o afetigão que estou procurando? É, eu fiz ganho dos jogos. Saudações, viu, gente? Você joga SEGA? Não, cara. Eu não jogo Sony faz muito tempo, velho. Na verdade, eu joguei SEGA agora. Estava jogando Total War. Toda sabe que sou mestre nesse jogo. Passa tempo em ter tradicionado de Dizazer Race. Mas se tiver interesse em jogar, sente-se para começarmos. Eu sou horrível nisso, viu? E aí? Talvez tinha uma parte de Amistosa, uma poçozinha e de repente... Seguei uma escritura de terra de meu aliado. Eu vim levar ela de volta. Ah, sim. Esses são os melhores jogos, não são? Eu não vou perder a chance. Mas aquela escritura claramente vale mais para ele do que para a própria terra. Eu posso escritura, mas você tem que casar mil denários. Vamos evitar a fadiga, pago essa quantia. Realmente, velho. Que foi isso de transformar o papel em prata? Mil denários, não se fala mais disso. O importante é ganhar o bônus da missão, velho. Foda-se. Não sei como é que eu ganhei para ele, já que a missão completou sozinha, mas... Gastei mil, ganhei mil... É isso. Qual que é o prêmio do torneio aqui? Tabardo Branco sobre Loriga de Malha. Vamos lá, vai. Roupa feia, mas vamos embora. Estamos no oasis. Onde os outros times? Vamos, time! Botei, feio. Não, sou bom, quark e flecha. Muito bom, muito bom! X1 no oasis, X1? X1! Muitas H nos lugares aqui! Poderir mais arco e flecha. Vamos lá. Tudo nosso. É melhor que a minha roupa isso aí? Eu queria um camelo decente no torneio. Minha esperança é encontrar um desses. É, um pouquinho melhor que a minha. Porra, um leão? Não, mano. Deixei ser o meu símbolo aqui. Ah, jogou. Pelo amor, hein? Tinha que ser meu crocodilo, velho. Buscar a caravana. Adoraria fazer isso daí, amigo, mas não vou ter tempo, velho. O que precisamos aqui? Desertores Torquino e Jamayê. Tenho tempo para esperar os desertores? 16 dias, tenho tempo. Peace to you, stream. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. O que eu queria fazer é colocar essa informação aqui, aí é os dois para lá. Cavalry! Archer! Pronto! Eu devia estar nesse grupo aqui, não é? Oito arqueiros! 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 Quanto inimigo! Oito arqueiros! Aquilo arqueiro! Oito arqueiro! um do lado do outro! Larga o meu camelo! Não banhe com o herói, bandido! Você não é o herói aqui! Caramba, você tá esquilando de tudo! Perdi um cidadão com o alvogador tribal! Só evoluindo aquele charme básico... Falar o cara de novo... Tô chegando pra cobrar os impostos! Inclusive aqui eu vou comprar o resto das testes que faltava... Vou jogar só infantaria porque o cavalarejo tá muito forte! E é mais caro de manter! Então... São três larejos... Tá, são as três ali de cima então! Peraí, deixa eu pegar aqui uma unidade... Pode ser você! Coletar atributos! Vou ter que ficar um dia inteiro aqui pra pegar atributos, gente! Põe o negócio aí pronto já, velho! O chefe diz a você que algumas famílias sofreram mais que as outras esse ano... Com a perda das sabras e as depredações dos bandidos! Depende de você que perdoa integralmente as dívidas delas! Elas sugerem que... Eles sugerem que o desespera... Pode fazer com que eles resistam à força! Olha, eu acho que é blefe porque essa região aqui não tem bandido nenhum, viu? Tô achando que é blefe isso aí, viu? Não adianta você tentar apelar meu coraçãozinho mole não, velho! A terra produz o quê? Sal! Os bandidos não iam atacar uma terra que tem sal! Não! Recusar! Ah, se liga! Pô, caiu menos cinco a relação, velho! Na próxima eu aceito, então! Afins a membro do seu clínico que você tá esperando um bebê! Ó, demora tanto pra comprar imposto no lugar... Que o meu irmão vai ter um filho ainda! Um, 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 um... Nossa, a família inteira do cara aqui, velho! O peixe tá baratinho, hein? Quero uns peixinhos! Carne tá mal, mano! Olha o que eu vou mostrar aí! Camilo de guerra! Esse é o que eu já tô usando! Qual que é o prêmio do torneio aqui? Não vai dar pra ver agora! Eu poderia tentar de novo o casório com a cidadã aqui, né velho! Vamos ver, vamos ver! Como é que tá meus perks de charme? É, se eu pegar 75, seria o caminho, né? Mas não tem nem com o que pegar! O IARW assumida! Talvez seja melhor discutirmos o nosso futuro juntos! Ahn... Deixa eu tirar esse daqui... Deixa eu tirar esse daqui... Aí já deu bosta! Ainda tomei uma falha crítica na cara! Eu odeio muito esse negócio de ser RNG puro! Eu odeio muito esse negócio de ser RNG puro! ... ... ... Posso fazer isso o dia todo, IARWAR! Pô, é um sucesso crítico pra uma falha crítica, é brincadeira Ai cara, na moral Que tristeza Ai ai, vamo lá de novo Quem é você, minha filha? Será que você é menos estrelinha que a outra aí, velho? Talvez um clã fraco eu tenha mais chance, né? Ai, eu não acho que eu te conheço E a outra fica puto comigo? Agora que ela sabe que eu tô indo pra cima de outra, ela vai querer, fica vendo? Estratégia aqui, amigo Conceito de estratégia, ó lá, ó lá, ó lá Foi só ela ouvir falar que eu tava indo em cima de outra E que ela tá como? Essa moeda tá me tirando, velho Essa arma tá muito estrelinha, eu não quero mais ela não De verdade Vamo ver essa daqui Tá 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 Primeiro Sucesso Vamos Ué, a chance caiu agora Antes era 70, agora é 58 Ah não, esse que que era... Tá, esquece Eu vou subir o charme pra 75 Aumentar a chance de sucesso crítico Aumentar a chance de sucesso crítico e depois eu volto aqui Tinha um cara que queria que fizesse uma missão pra ele Fazer Fazer um torneiozinho rapidinho aqui, hein Qual que é o problema? Fúria dos ventos, tem cara de ser... Arma O arbanjo eu não joguei nada dele, então... Não faço ideia como é que era O arbanjo eu não joguei nada dele, então... Não faço ideia O arbanjo eu não joguei nada do que eu aconteça O arbanjo eu não joguei nada O arbanjo eu não joguei nada do que eu abri Eu vim Eu vou me vingar de todos os não Que você me deu Tão os kits do loot que eu dei Aí arma, se liga Toma Pra você ver o que você tá perdendo Sim, eu vi o zoom, tava ali Eita porra Faltou um do azul O time da arma não pode se classificar Cara, eu acho que meu bot tá meio zoado Hoje eu não tinha uma coisa brigada pela rede aí Sejam todos bem vindos aí Ai caralho Mano, deixa eu pegar uma lança aqui Essa não é de arremesso, é essa de arremesso Vem, vem que vai tomar só uma Toma Passou ali, eu senti que ia, hein Toma Putz, só uma espada, galera Não quero que eu vi Leroy Jackens Ah, o cara parou Ele virou a cura pro lado que eu nem estava esperando que ele fosse virar Ai caralho Sim Toma Esse arremesso Esse arremesso é o pai da outra Vou acertar as contas com o cara que não quis ser meu sogro também Eu que cheio de amor pra dar Foi recusado, só porque eu não tenho terras São pobres Ele perdeu Hahaha Ahhhh 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 Ui Está com um de vida Nossa Bem na cara Esparceca de mamão só Ahhhh Ahhhh Cadê? Mamão Mas nem é tão boa Qual a missão que tem aqui mesmo? Matérias-primas cara demais em razir A gente perdeu cidades grandes já nas guerras anteriores Nossa, suguei muito dinheiro agora Não sei o que aconteceu nas minhas fazendas Mas agora tá dando dinheiro fudido Acho que alguém tá jogando prisioneiro nelas Como tá seu personagem? Se eu nem te pergunto Você tá criança ainda Quinze aninhos Preciso de armas não Onde que tava aquela da emboscada caravana? Aqui atrás Pra fazer essa da emboscada caravana eu consigo fazer Caraca, tá dando muito dinheiro agora aqui Calma aí, deixa eu ver como é que tá aqui Agora tá sem escravo Ok, quem sou eu pra reclamar? Talvez essa daqui que tá perto Não sei, velho Começou a dar tanto dinheiro essa parada Não tava dando tanto assim não Arrasto do comércio não Acho que era aqui Aqui, emboscada caravana Tá Solta o verbo aí Te ajudo Bora, caravana Estou perto de mais da caravana? Gente, pra baralho aqui, hein Agora que a minha fazenda começou a dar dinheiro Não vou nem Comprar mais Senão vai ficar muito dinheiro rodando ainda 44 Cavaleiros Arqueiros Ah, que delícia San César, obrigado pelo foco Deixa eu bem-vindo Que cenário pra lutar, hein Apenas as areias Morram baldidos É, eles estão criando a corrida no meu camelo Nas areias Nas areias Não vai ganhar Você não vai correr, amigo O camelo sai muito superior aqui Vai, camelinho Vai, camelinho Vai, camelinho Vai, camelinho Não Tome 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 Bem na linha Nossa Bem na linha Muito bem, camelinho Muito bem, camelinho Escuta a Skull É, Skull medieval Que era um jacaré Essa foi foda Acho que aqui eu ganhei o renome que eu precisava, hein Não faltava muito Ok Aumentou a categoria do clã pra dois, hein Grande dia, senhores Dedico essa a vocês Dedico essa a vocês Tenho agradecimento, senhor Blá, blá, blá O ceramista me informou que a ajuda estava com a minha Nossa prisão das, eu acho Era uma turma barra pesada Que bom que eu sou vocês a tempo Posso contar a todos o que você fez Por favor, acesse parte das mercadorias com compensação Ok A gente agradece Mais uma de lealdade da cidade por dias Igual para a nossa informação Causa 10% mais de penalidade de moral Quando mata um inimigo É com certeza de moral, velho E agora tá na hora de virar vassala, hein Um momento para o qual nos preparamos Será que existe alguma forma de observar Na vassalagem Mas tem que falar com o Kid Mandar um mensageiro pra ele Joguei hoje aí, San César Tem várias campanhas lá no YouTube ainda Tô terminando duas ainda no momento Tô jogando agora de Skavens Costumo Cifador E uma dos 6 lados de Nehek Aí eu tô terminando dos Skavens Pra depois terminar dos Exilados Mas estamos aí, sempre jogando Vamos lá, um Kid Minha salvação a você Minha salvação a você Quero ter uma palavra Quero lutar por mais que dinheiro Sem a reputação de um guerreiro corajoso E grande líder Será um prazer acolher sua espada no serviço Assim que você prestar reverência a mim Tudo pronto Então repita a palavra do juramento comigo Eu juro obediência a você E atuarei com a legitimidade Como sultão dos Azereis Tá Você como é dos filhos de Azera Na guerra e os governa na paz Tá Juro enfrentar os seus inimigos E dar abrigo e água a seus aliados Ok Eu juro defender os seus propósitos De acordo com as leis dos Azereis Fazer com que meu povo Não tem meus defenda Tá Entre qualquer sua lealdade Ofereço a você um posto À frente de alguns dos meus melhores homens Acho que meu cachorro Não gostou muito do juramento Em reconhecimento ao seu esforço Ofereço a você um presente Que espero que ele sirva bem No campo de batalha Que merda de presente Mas tudo bem Esperando aqui um puta presente Sim, eu estou organizando meu exército Porque me dá agonia A vez assim Machadeiro Mamei louco Deve estar tipo Ok Ganhei um cavalinho É, ele deu uma bandeira E um cavalinho Mas já tinha esse estandarte Já, velho Todo mundo que está aqui comigo Já tem um estandarte Você ajude com sabedoria, Kundal Serve-me bem E prometo que alcançará Os altos escalões Eu agradeço Tenho grandes expectativas Em relação a você Vou meter o golpe civil Foda-se Kundal, sei que provará O que merece nossa confiança Vou meter o golpe civil Apresenta o estandarte Do dragão de Kauradia Eu já estou no reino Ora, ora Eu tinha ouvido rumores De que esse grandioso artefato Estava em suas mãos Vai ser uma ferramenta poderosa Nas nossas mãos As pessoas vão acreditar Que os céus Passarão o domínio De Kauradia Do império para nós No dia Segundo dia de primavera De 1086 Você jurou lealdade A um kid Na esperança Que ele lidere a luta Para derrotar o império Vamos lá Eu no meu poderoso camelo Só Camelo não dá a mínima Esse é um dos favores Mais preciosos Que alguém já fez por mim Sinto imensa gratidão Vamos que é nóis Tchau